Muito bem pessoal, mais um vídeo aqui do Falando de Carro e hoje estamos aqui no interior de Minas Gerais para conhecer a nova Rampage 2024, essa daqui que é a versão de entrada, a Rebel, que no caso aqui é motor gasolina, também vai ter diesel, então se inscreva no canal, deixa o like no vídeo e bora conferir tudo um pouquinho sobre esta nova caminhonete, que tem um preço bem competitivo. Enquanto eu vou gravando esse vídeo, a Rampage ainda não falou o preço oficial do carro, mas ele vai partir mais ou menos dos seus 230, 240 mil reais. Lembrando que na descrição do vídeo o preço já estará lá. Então vamos lá, vamos contar o que é esse modelo, baseado na mesma plataforma que faz os outros modelos da marca lá em Goiânia, no Pernambuco, como Renegade, como Commander, Compass e também Ator, que deriva bastante também, mas tem um setup completamente diferente, ela é mais larga, ela é mais alta, um pouco mais comprida, um setup de suspensão completamente diferente, que faz da nova Rampage um carro bem diferente e de acordo com o grupo sedantes, o melhor produto já feito aqui no Brasil, de acordo com eles. Então vamos lá, vamos mostrar o que tem nessa daqui, que é a versão Rebel do carro, então nós temos um aplique mais parecido com a Mi 500 nesse estilo de grade, com a nomenclatura RAM aqui nesse estilo cinza, faróis aqui, 100% tem LED com alto e baixo automático e essa sobrancelha na parte superior, que de acordo com eles faz parte da característica da RAM. Uma outra coisa é que a gente tem esses abaloados aqui no capô, para chamar atenção, dar esse ar de musculatura e segue também o padrão dos modelos mais tradicionais da marca, como a Mi 500, por exemplo. Inclusive até essa bedzinha, a RAM Turbo foi colocada, foi posicionada aqui para dar esse apelo, como acontece nas demais versões da RAM. Aqui embaixo nós temos o sensor sonhamento dianteiro com a luz de neblina e ali um assente de frenagem. Praticamente tudo que vocês estão vendo aí tem de série, tá pessoal? Os três opcionais desse carro é sistema de som Harman Kardon, luz ambiente e banco elétrico. O resto que vocês estão vendo são pacotes de série, pessoal. Então aí, bem de frente com a picape, para vocês notarem como que é o visual, ela tem um DRL ali que eu já vou mostrar para vocês como que é. E aqui na lateral nós temos essas rodas meio cinza com o diamantado, pneu mais Scorpion, ou seja, esta versão Rebel é mais usada para uma aplicação off-road. Rodas de 17 polegadas, tá? Com pneus aqui 235 de perfil 65 e 17 e freio a disco nas quatro rodas, tá? Como eu falei para vocês, o túnel de suspensão é completamente específico para RAM Rampage, não tem nada compartilhado praticamente com uma touro, tá? Aqui nós temos a nomenclatura RAM Rampage na lateral, retrovisor pintada em cinza com repetidor de seta e sistema QLESS. Colocando a mão aqui a gente tranca e colocando a mão aqui a gente abre. Essa versão está com alguns acessórios que incluem este estribo elétrico, tá? Isso aqui é acessório de concessionária, não é opcional. E nós temos as molduras escurecidas por conta dessa versão. Então, bem distante aqui e de perfil, vocês conseguem notar. Então, nós temos 2,99m de entre-eixo, 5,02m de comprimento, é uma picape aí bem compridinha, até a caçamba ficou maior. Já vou contar alguns detalhes da caçamba para vocês. Anteira no estilo Shark e este Santo Antônio aqui é um acessório, tá? Não é um equipamento de série da caminhonete. Nós temos freio a disco na parte traseira, como falei para vocês. E aqui nós temos este detalhezinho da capota marítima. Quero acender o conjunto ótico para vocês notarem alguns detalhes dessa caminhonete. Então, ó, deixando ela aqui no modo de lanterna. Deixa eu só acender ela aqui para vocês notarem algumas coisas. Já vou até mostrar aqui, ó, o DRL. Então é dessa forma que fica a assinatura diurna aqui da Rampage. Então aí os detalhes da assinatura para vocês da caminhonete. E um outro ponto é que aqui atrás nós temos uma alusão à bandeira americana. Então a luz de ré tem as estrelinhas, como acontece na bandeira americana, e aqui os riscos. Então aí foi uma homenagem que a Stellantis Brasil fez, porque esta picape é o primeiro produto desenvolvido fora dos Estados Unidos. Então é um ponto muito importante aí para a engenharia brasileira. Assinatura das lanternas em LED, duas ponteiras de escapamento aparente, que na versão RT você tem uma função de escape, então um ronco mais aparente, uma série de coisas. Nomenclatura Rebel, como acontece na 1500, e tração 4x4. Nomenclatura RAM posicionada, uma câmera de ré. E aqui, ó, nós temos um amortecedor, ó. Então, tanto para abrir, quanto para fechar, ela não vai bater. Porta-copos aqui, iluminação. E um outro ponto. Nós temos aqui um metro de largura, com um metro e quarenta e cinco de comprimento, vindo até dois e dez dessa forma. São quase mil litros aqui de capacidade, que na versão gasolina você tem setecentos e cinquenta quilos de capacidade de carga, enquanto na versão diesel você tem mil e cinquenta quilos, tá? Então aí, para vocês conhecerem alguns detalhes, notem a bolinha a gás, justamente, ó, para você poder abrir e fechar com mais facilidade. Nós temos uma iluminação em LED ali posicionada, e aqui o protetor de caçamba é de série, pessoal. E aí, o que vocês acharam desta caminhonete? Não tem um preço específico, mas essa daqui deve partir aí mais ou menos dos seus duzentos e quarenta mil reais, do jeito que vocês estão vendo, sem os acessórios, né? Sem Santo Antônio, sem o estribo ali esportivo, né? E alguns outros pontos que eu vou contar para vocês. Um outro ponto, tá, pessoal? Aqui embaixo é suspensão Multilink, como acontece na Fiat Toro, tá? Mas com um setup completamente diferente e um ajuste específico, porque a gente está falando de uma picape mais larga, então, por conta disso, tudo foi atualizado para seguir aqui, tá? Então, não tem nada a ver com um motor, apesar de sua plataforma ser a mesma, mas não tem nada a ver uma picape com a outra, e isso é muito importante deixar claro para vocês. Já aqui dentro, a estratégia da Ram foi trazer mais luxo, né, para esse segmento, tanto é que a Ram é uma marca de luxo, né? E hoje é a segunda marca de luxo mais vendida. Então, nós temos o acabamento aqui, ó, que imita uma costura mais em plástico, nessa região, aqui um acabamento com uma textura diferente e aqui acabamento em material macio, com couro sintético ou tecido, em alusão a couro, mas não é couro de verdade, tá? E um ponto aqui, maçaneta prateadinha, vidros elétricos automáticos em todas as portas e os bancos, revestidos aí no mesmo tecido, né, com apoio de cabeça, cinto de três pontos para todos os ocupantes, com sete airbags de série e apoio de braço aqui, posicionado dessa forma. Então, o forrinho, temos bastante detalhe aqui importante, sistema de som Harman Kardon também posicionado, são quatro tomadas USB atrás, sendo duas tipo C e duas USB e saídas de ar. Iluminação ali, com teto revestido com tecido preto e sentando aqui, é um ponto importante que eu quero mostrar para vocês. O espaço interno é na conta, ela se baseia na torre, então ela não pode crescer muito, então temos um espaço aqui consideravelmente justo, mas ó, em relação ao teto sobra bastante, tá? Então aqui é um ponto curioso para vocês e já vou adiantando, não existe teto solar na Rampage, não tem, de acordo com a própria Stellantis e de acordo com a Ram, os clientes na pesquisa deles não fazem questão do teto solar. E aí, você que está assistindo acha que quem tem uma Ram ou teria uma Ram não gostaria de um teto solar? Então, de um carro premium já, de acordo com eles, é uma marca premium, carro premium tem teto solar. E aí, o que vocês acham? Uma rápida passagem pelo console, ali eu quero contar algumas coisas que eu vi de outros modelos do grupo, então posicionar isso para vocês. E uma outra questão, os bancos são específicos para a Ram, não tem nada tirado de outros modelos, tá? Então, nós temos um conjunto de bancos aqui, todos específicos que eu já vou contar. Já aqui na dianteira, o material é macio nessa região, temos um detalhezinho aqui também escovado e aqui a maçaneta. Como eu falei para vocês, aqui lembra um pouco da Fiat Toro, então aqui Jeep, enfim, tudo, né? E nessa região, sistema de som Harman Kardon. Então, como as outras versões da Jeep, por exemplo, você tem o Beats, no próprio Commander você tem Harman Kardon e aqui também segue com Harman Kardon, porque é uma parceria com a Ram há muitos anos. O banco elétrico, como eu falei para vocês, é um dos opcionais, então nós temos aqui um airbag nos bancos, uma nomenclatura a Ram, então uma estrutura de banco completamente diferente e o tapetinho ali, nesse estilo mais alto, para evitar que suja a parte inferior. Aqui nós temos acendimento automático dos faróis, temos a estrutura do facho e aqui luminosidade interna, que essa peça muito lembra um Compass, por exemplo. Aqui nós temos acabamento em material macio, essa saída de ar e essa linha de console lembra muito o Commander, então a gente tem algumas coisas aqui semelhantes nessa arquitetura elétrica do carro, então aqui nós temos uma linha muito de Commander nessa região, o volante tem uma empenhadura diferente, com esse couro bem mais gostoso, a buzina tem uma questão que parece um couro e a Ram, o símbolo da Ram, parece um diamante bem bonito. Nomenclatura Ram na parte inferior, comandos aqui do painel de instrumentos e comandos de piloto automático e ACC. Pedal shifts, que é nessa versão e aqui nós temos atrás os comandinhos de troca de áudio e tudo que tem direito. Então eu vou fechar aqui e mostrar algumas coisas que tem nesta aqui, que é a versão Rebel da picape. Então eu vou dar uma distanciada para facilitar aqui a visualização e vou ligar a picape. Então ligando aqui, vamos mostrar algumas coisas, vou deixar alguma luz acesa para melhorar um pouco a visualização, ele tem ajuste de altura e profundidade e aqui alguns comandos do câmbio automático, então aqui nós temos alguns detalhes com câmera de ré posicionada aí. E aqui, freio de mão eletrônico, auto-hold e 4x4 low. Esse comandinho aqui lembra muito o Commander, por exemplo. Aqui nós temos o detalhe de dois porta-copos, com esse detalhezinho que sai, que nasceu num fastback, por exemplo, também. E aqui a chave da Ram específica, isso eu gostei bastante, uma chave própria com abertura da caçamba, partida remota e alguns detalhes de trancamento. Apoio de braço tem o detalhe da Ram aqui do bote e um baúzinho. Então ponto importante. Nós temos um carregador sem fio, que aqui atrás nós temos uma saída de ventilação para manter refrigerado, um porta-objetos aqui, esses comandos que lembram um pouco da Toro, com função Sport, controle de assente de faixa, Start-Stop e sensores. Aqui detalhes também com relação a volume, ar-condicionado digital. A central multimídia não é verticalizada, como acontece em outros modelos da Ram, mas desse jeito, porque essa arquitetura elétrica lembra bastante o Commander e o Commander é assim também. Então aí alguns detalhezinhos para vocês conferirem dessa central multimídia que é específica para a Ram, o layout dela. Então aí com GPS nativo também, que é um ponto importante, ele vai carregar aqui. Eu gosto muito desse GPS e aqui algumas configurações da picape que você pode customizar aí da maneira que você acha melhor. Mas o sistema operacional é muito próximo do que a gente tem em outros modelos do grupo, por exemplo. Então comandos do ar-condicionado, você tem tudo aqui, por exemplo. Então aí as funções do carro com Alexa, Android Auto e Apple CarPlay sem fio. Tá bom, pessoal? Aqui nós temos o acabamento em couro, ao contrário de outras Ram que a gente tem um porta-luvas aqui, esta não tem. E aqui o porta-luvas tem iluminação padrão. Então aí com o amortecedor, ponto muito importante. O material na parte superior é todo em material macio. E a posição de dirigir é alta, você sente mais alto com esses detalhes do capô aqui, então você tem uma impressão de altura muito grande. O teto com a forração mais fofinha, com o tecido preto. E aqui nós temos um retrovisor fotocrômico, iluminação em LED, meio amarela, mas é luz de LED isso aqui. Quebra-sol, conta aí com esses detalhezinhos. Nomenclatura da Ram ali, aqui também. E alças com amortecedor também. Então aí um ponto importante, quero destacar isso para vocês. E aqui o painel de instrumentos. Então, configurações da tela, a gente pode configurar aqui algumas coisas com relação ao painel de instrumentos. Aqui nós temos este tema e este tema. Então aí o ponto para vocês. Quando a gente aperta a função esporte, ela de troca. Então temos uma grafia bem mais bonita também. Fica meio itálico ali algumas coisas. Temperaturas ali de óleo, câmbio, economia de combustível, TPMS. Tudo que tem direito, consumo aqui também nessa região. Detalhes de som e outras informações, certo? Então está aí para vocês conferirem esses detalhezinhos. Gosto bastante deste novo cluster. Muito melhor do que era, por exemplo, o do Jeep Compass e Commander, por exemplo, que ganhou aquele detalhe. Ah pessoal, e aqui na parte inferior nós temos esse detalhezinho. Eu estava esquecendo de mostrar. Columinação ambiente. E aqui nós temos duas tomadinhas tipo C, uma tipo C e uma USB normal. Então aqui nós temos esse detalhezinho da luz. E aqui nós temos a luz também ambiente. Assim como naquela região. Está vendo? Os detalhezinhos aí para vocês. Então eu vou deixar aqui os faróis acesos, tá? Luz de caçamba. E vou mostrar para vocês a cerejinha do bolo, que é esta motorização, antes da gente finalizar esse vídeo aqui. Então mostrando aqui, nós temos um conjunto mecânico. Opa, agora sim. Um conjunto mecânico 2.0 turbo, o Honeycam, que é o mesmo conjunto mecânico do Jeep Hangler, por exemplo. Que são 272 cavalos nesse 2.0 turbo, com 40.8 kg de torque máximo. Câmbio automático de 9 velocidades, lembrando que ele é de tração 4x4 integral, tá? Então aí, sempre 4x4. E 0x100, mais ou menos aí na casa dos 7 segundos. Lembrando que a RT tem um mapa diferente, com 6.9 segundos de 0x100. Essa daqui deve ser 7.1, 7.2, para vocês terem uma ideia. Então, motorização. Um ponto importante, a gente está falando de uma caminhonete 4x4. Então, a imersão desse carro é 50 milímetros, com ângulos de 25 graus e 27 graus na saída, tá? Então, 25 de ataque, 27 de saída. Conjunto óptico aí, para vocês conferirem todos os detalhes deste novo modelo da RAM. Então, aqui, conjunto óptico alto e baixo, temos um detalhezinho ali, RAM escrito. Temos a luz de neblina na parte inferior. E a lanterna, como eu falei para vocês, tem essa bandeirinha dos Estados Unidos, que eu achei bem interessante. Então, aí, a bandeira dos Estados Unidos, que foi uma homenagem que a RAM do Brasil fez aí para este modelo aqui, desenvolvido no Brasil, pessoal. E aí, na faixa dos 240 mil reais, você levaria uma RAM Rampage para a sua garagem, melhor que uma Fiat Toro? Quem tem uma Fiat Toro já está considerando trocar pela nova Rampage? Quero saber de vocês, em breve, pessoal, a gente vai andar nesses carros e tirar os nossos números. Será sem frenagem retomada. Então, se inscreva aqui no canal, deixa o like e até o próximo vídeo aqui do Falando de Carro.